A igreja é um sonho, um sonho de trazer para Xerém, para esse ambiente, provavelmente informações e pessoas que dificilmente passariam por aqui. E nada tem a ver com dinheiro, porque todos os que estão aqui não cobraram para estar aqui. Então é relacionamento e entendemos que Deus abrindo portas para que isso aconteça. Deus abrindo portas para que isso aconteça. Deus abrindo portas para que isso aconteça.